Vamos agora falar sobre algo que importa também a estas crianças. Às crianças e aos pais. Hoje é o dia da segurança online e vamos falar com aquele que sabe, um verdadeiro especialista, Vasco Marques, já está à minha espera. Vasco, hoje é um dia importante. É verdade, e no seguimento do que vimos na outra semana, não é? Bem-vindo! Obrigado. Na outra semana vimos a privacidade no Facebook em específico e hoje é o dia da internet mais segura, ou de safer internet. E por isso muito relevante e no seguimento do que nós falamos parece quase de propósito, que eles alteraram o dia para bater certo aqui com a nossa rúbrica. Impressionante. O que eles estão atentos ao que tu dizes? Muito atentos, muito atentos. Então, um dos projetos muito interessantes é internetsegura.pt, portanto, é lá um consórcio de várias entidades que reuniram esforços para realmente prestar mais informação sobre este tema. E este tema divide-se em vários subcapítulos, um deles que nós vimos, portanto, a privacidade é apenas um dos subcapítulos que abordamos. Já agora, esta iniciativa, ela também é abordada em todo o mundo, porque o dia internacional, e está disponível também no site saferinternetday.org. O que são os pontinhos todos? São os locais todos que têm iniciativas neste sentido. Ah, muito engraçado. Portanto, é realmente uma iniciativa muito grande e é muito importante, porque de uma forma geral ainda não existem muitos cuidados neste aspecto. Então, se acedermos ao site, e já agora, tem também a aplicação mobile, que está muito interessante. Tem estes ícones na aplicação, é só navegar e vemos a informação. Eu recomendo, especialmente, ou para pais, ou para pessoas menos informadas, mesmo pessoas experientes, para ver se não terem os cuidados essenciais. Então, está dividido em várias categorias. Por exemplo, se entrarmos aqui em vírus, malware e spyware. Explica-nos o que é, o que é que é o malware, o que é que pode correr mal, portanto, qual é o problema do malware, e depois... Pode correr muita coisa mal com o malware. Pode, pode. O malware é um programa que fica no nosso computador, é instalado... A loja. Exatamente. É tipo um vírus. Assim estás com um vocabulário tecnológico... Não és? Está claro agora. Incrível, incrível. Muito bem, muito bem. Impressionada com a minha pessoa. Mas já é quase um ano de rubricas redes sociais, vais também assimilando algum vocabulário desta área. Eu e as novas tecnologias não são muito... Já saís daqui com uma pós-graduação em redes sociais. Então, o malware, podemos dizer que há uma espécie de um vírus em que está instalado no computador e pode ter o comportamento nocivo, nomeadamente recolha de dados ou comportamentos indesejados no nosso computador para ficar exposto. Isso ocorre normalmente, aqui diz quais são os problemas disso e o que é que eu posso fazer para estar mais seguro. Normalmente isto resume-se a ter o computador atualizado do sistema operativo, ou o computador mobile ter atualizado, e ter um comportamento responsável. Normalmente, a dúvida, a grande dúvida que existe e que é transversal a quase todos estes problemas é quando nós recebemos um link, que seja por e-mail ou por uma mensagem de Facebook ou WhatsApp, seja qual for o serviço, ou até por SMS, serviços de mensagens, clicamos no link. Por exemplo, tem havido agora recentemente sobre bancos, e tem havido já há muito tempo, recebemos um e-mail de um banco que supostamente nos remete para um site para eu preencher com os dados para validar. Os bancos nunca mandam esses e-mails para validar dados. E surgiu há pouco tempo o site das finanças, achou? Também, sim. Foi, não foi? Sim, acontece muito de entidades com muita credibilidade, precisamente para as pessoas introduzirem os dados. O que eu recomendo é, em caso de dúvidas, não clique em lado nenhum e contactem a respectiva entidade ou pessoa. Também acontece com pessoas. Se a conta de e-mail da pessoa for invadida, é enviado um e-mail para toda a lista, com determinado... E também acontece por Facebook. Então, já me aconteceu várias vezes eu ficar na dúvida, parecia um link real, e eu pergunto, foste tu que enviaste o link? Então, quando a pessoa não responder, não validar, não clicar em lado nenhum. Por e-mail também. Quando recebemos por e-mail, é mais difícil de perceber, porque o layout tem o logo da entidade, o banco ou da entidade, e aparentemente é tudo igual. A forma mais simples de que conseguimos detectar é se passarmos o rato, quando é no e-mail, por cima do link, por baixo aparece aquele link é que vai remeter. Eu até posso mostrar aqui um exemplo. Ah, você tem o mesmo cheiro que eu. No e-mail, cheirinho. Fantástico. Mas eles são, a pessoa tenta colocar a concentração a 100% e não consegue. Aqui está o nosso plano. Portanto, nesta imagem, é um típico exemplo. Este e-mail, supostamente, era do LinkedIn. Quem diz LinkedIn, qualquer outro serviço. E quando, se nós passarmos o rato por cima, no mobile é mais difícil, porque não dá para passar o rato por cima, não é? O mobile convém ter um comportamento mais responsável. O link que está aqui a indicar que ele vai remeter, que no browser mostra. Se isto não mostrar no browser, no leitor convém ativar, este link não corresponde ao LinkedIn. É um outro site qualquer. Mais sofisticado, eles às vezes registam domínios muito parecidos. Por exemplo, LinkedIn 2. Ah, há uma pequena diferença. Uma letra. Lembro, há recentemente uma instituição bancária que fizeram isso. Para mim, eu preciso como eu. De repente, vemos como está, está certo, clicamos. Portanto, atenção, o link tem que ser exatamente igual. Ou se depois de clicar, ficaram na dúvida, não avancem. Portanto, estes são os típicos ataques de phishing. Ou então, quando estão a abrir o site, lá em cima, por exemplo, supostamente isto é igual ao Facebook, exatamente igual, mas o link lá em cima não é de Facebook, é de Facebook, que é parecido. Ah, portanto, Cafageste. Cafageste. Por isso, muita atenção. Utilizadores experientes normalmente têm este cuidado, mas acontece mesmo utilizadores experientes. e por isso ter cuidado. Malware é um dos tipos, mas temos aqui mais. Por exemplo, roubo de identidade, que pode acontecer via malware, em que se apoderam dos nossos dados, seja da instituição bancária, seja de cartão de crédito ou qualquer outro dado, também ter esse cuidado. O típico phishing, que é um link que está visível, que aponta para um outro link que não corresponde, e estes cuidados que vimos, que devemos ter em atenção. O sexting, isto tem a ver com mensagens enviadas, seja por SMS, mensagem pessoal de conteúdo sexual, que depois é utilizado para chantagem, outros tipos de situações. Isto tem acontecido também bastante. Map de fontes e tablets, temos que ter cuidado a atualização, palavra passe, também, que nós utilizamos. Por exemplo, também é interessante eu ter um serviço que se perder o telefone, eu possa limpá-lo remotamente, ou possa formatá-lo remotamente. No nosso telefone, nós temos fotografias, vídeos, acessos ao e-mail. Não tem isso guardado. Está no teu telefone tudo guardado, não é? Só no meu telefone. Exatamente. Imagina que perdes o telefone. Perco tudo. Tens código para entrar no telefone? Tens, de certeza. Tens, claro. Exatamente. Mas imagina que, mesmo assim, ficas preocupada por tal informação. Então podes tentar remotamente apagar toda a informação, pelo menos ali, fica seguro. Porque hoje em dia no telefone temos fotos, vídeos, acesso ao e-mail, acesso a um banking para a aplicação, embora tenha segurança. Então, é sempre boa ideia, não é? Certificar que o nosso telefone... Mas isso é fácil de se conseguir? É, exatamente, sim. Tanto Android como iOS pode-se configurar, os dois sistemas operativos, para nós conseguirmos... Ah, mas é preciso fazer, então, uma configuração. É preciso fazer uma configuração. Agora, antes de o perder, não é? Convém, exatamente. Ou antes de ser roubado. Qual é o procedimento que queremos em caso de perder, dar esse acesso? É que eu estou só de lembrar disto depois de ser assaltada. Com umas cópias de segurança, não é? Pois, é isso que estou a dizer, que não tenho e só me lembro quando não. Sim. Já agora, para cópias de segurança, o serviço Google Photos faz um backup automático. O Luís Tanta, estressados lá em cima, quem é saber a aplicação do Google que faz isso, das fotos? A Google Photos faz backup automático de tudo, tanto para iPhone como para Android. Backup automático ilimitado. E qual é o endereço, então? Basta googlear por Google Photos, tem a aplicação mobile, sim, e conseguem fazer backup automático. Ouviste, Tiago Aldi? Sim. Está tudo ok. Esta é para backup automático, para formatar remotamente, que se cá também era a preocupação deles, para limpar remotamente... Era a tua preocupação, Tiago? Ah, tem que limpar o telemóvel todo aqui que é fazer backup das fotos. Ok. Também tem aqui aplicações que é o Find My Phone e o Android Device Manager da Google. Os dois permitem configurar em caso de roubo e eu consigo localizá-lo se tiver GPS ou outros sinais ativos ou formatá-lo à distância. E isso é importante, que é o primeiro passo que vamos fazer se o perdermos, limpar à distância para ficarmos mais seguros. Por exemplo, no Wi-Fi, nesta categoria Wi-Fi, NFC e Bluetooth também têm vários cuidados a ter com estas tecnologias. O NFC e o Airfield Communication permitem enviar dados só tocar no smartphone. O Wi-Fi. Devemos ter o cuidado em redes públicas não colocar informação sensível. Há muitos anos utilizava-se isto, quer ir a uma biblioteca ou um cibercafé e à internet. Portanto, não ir a um banking ou outro tipo de dados sensíveis. porque é possível, tecnicamente, estes dados não estarem seguros, portanto, poderem ser interceptados numa rede pública do Wi-Fi. Ou, estamos de férias, vamos a ser uma Wi-Fi pública, não colocar informação sensível. É possível que essa informação não esteja segura em redes públicas. É sério? No Wi-Fi, sim. Portanto, ter cuidado com Wi-Fis abertas, não colocar informação sensível. Fazível, é visto? Tendo aberto, há probabilidades. Não quero dizer que isso seja a acontecer, mas é possível, tecnicamente, os dados serem interceptados. Por isso, ter esse cuidado. Depois, temos aqui também serviços de GPS. O serviço de GPS não tem nenhum problema, mas há nome com o GPS. Se é o GPS no carro, por acaso aqui não há o âmbito, com aquela opção de não ter a opção onde é que nós vivemos, senão quem roubar o carro vai ter a nossa casa e completa o serviço, não é? Faz dois em um. Só vou ao carro e a casa. Pois é, seu milhete. Muito obrigado. Muito obrigada por tudo. A gerência. Foram muito gentis. Foram muito gentis. Um cuidado que podemos ter é no telefone. O GPS ligado, especialmente quando estamos de férias, de repente a localização pode ser nas redes sociais, no Facebook ou no Twitter, ou quando tiramos uma fotografia pode ir lá a informação de GPS e o partilhar nas redes sociais e ter essa informação. Portanto, ter esse cuidado de ter o GPS ligado e essa informação pode estar a sair nas redes sociais. É quando estamos a falar pelo chat do Facebook também e diz o sítio em que nós estamos se nós quisermos. Correio eletrónico, o principal problema é o phishing, mas pode ver outros links para instalar malware. Portanto, links menos excetíveis de ter cuidado. Jogos de vídeo, aqui os cuidados têm a ver mais, se calhar menores, ter o cuidado de aviciação, por exemplo. Que existe. Que existe, sim, sim, sim. E deve haver cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais. Sobre isso. Eu lembro-me já há alguns bons anos, já de ter ouvido mais notícia no género, de ter ouvido uma notícia de um adolescente que morreu que estava às 72 horas a jogar no computador. Então morreu. Portanto, 72 horas seguidas. Portanto, isto é o extremo que acontece, mas casos de viciação em jogos de computador acontecem como outro vicio qualquer. Exatamente. Exatamente. Eu tive uma reportagem que ficou impressionadíssima na CIC. Foi assim por acaso que eu só vejo Porto Canal. mas sobre droga... Eu não o vi, eu só vejo Porto Canal. Sobre o casal ventoso e como era e eles a drogarem, céu aberto, aquilo, olha, faz-me uma confusão horrível. É assim, a realidade... Os vícios é uma coisa mesmo... Exatamente. Anesthante. E tem aqui duas categorias de vícios e são os jogos de apostas online, não é? No caso de quem tiver este comportamento em jogos de apostas online ter o cuidado, há aqui uma série de processamento de segurança, nomeadamente existem sites, neste setor existem muitos sites fraudulentos também, como existem outros, mas neste existem bastantes, e ter o cuidado de utilizar o MBNet em vez de cartão de crédito, o MBNet, e até por qualquer tipo de compra online, é super seguro. Porquê? Não estou seguro de nada ou se tu... Porque o cartão de crédito vai até esgotar o plafão, normalmente são plafões consideráveis, o MBNet é um cartão de crédito virtual, então tem um prazo de validade que normalmente é muito curto e tem um plafão, imaginem que eu faço o MBNet de 100 euros, então dá-me um número de cartão de crédito virtual para eu utilizar onde eu quiser. Mesmo que alguém roube, intercepte aqueles dados, ele vai expirar em breve e tem um plafão limitado, portanto o MBNet é muito seguro, conseguem criar no seu home banking ou no MBNet. lúdica. Temos que ir embora. E depois, em fóruns, redes sociais, salas de chat, convém ter o cuidado da informação sensível. Salas de chat é uma coisa que eu não consigo perceber muito bem. Sim, aqui até tem um exemplo, por exemplo, do chat rolete, que era um chat aleatório em vídeo, não sei se já ouviste falar, nesse tipo de chat. Não. Existem imensos tipos... Exatamente, chat rolete. Acho que as pessoas estão lá a falar umas com as outras. Tem uma webcam ligada, carrego no botão, aleatoriamente aparece uma outra pessoa do outro lado. Ah, já ouviu falar disso. Sim, já ouviu falar disso. As minhas amigas já me falaram disso. Eu acho que elas já fizeram. Exatamente. No outro dia, não. Eu vou explicar, Regina, no outro dia. Tu não tens vida para isso. Não é isso. Eu estava a falar disto e eu assim, me dá-me-te oportunar o que vocês estão dizendo. Foi exatamente assim, mas sabe por quê? Nós já tivemos esta conversa para lá há dois anos e estávamos a contar e te recebeste exatamente a mesma reação. Portanto, aquilo passou-me ao lado. Exatamente. Que é as pessoas... Também não perdeste nada de especial. Não, pois não. Não, não, nada. Mas aquilo tem uma... É um... Tendencialmente... Sexual. Sexual. Tem uma conotação sexual. Embora possa ser usado para qualquer fim, sim, tem essa conotação. Por exemplo, que há tempos... Mas eu senti-me completamente nôtra por não saber o que era isso. Sim, sim. Estava muito na moda. Há algum tempo estava muito na moda. Eu gostei que eles dão aqui este exemplo nas salas de chat. Mas pode ser outras salas de chat ou sistemas de chat no Facebook. Então, informação sensível nunca dar, desde morada, e-mail, telefone ou qualquer outro tipo de dados. E haver, neste caso, haver monitorização, num caso de ser menores. Depois temos o tema do ciberbullying que vimos também na semana passada. E que eles têm aqui também uma linha de internet segura, número de telefone gratuito, que está em rodapé. Em que quem tiver dúvidas sobre este tema, porque estamos a ver aqui muitas categorias, temos muitos comportamentos. Olha, eu teria, eu passava o dia ao telefone com o senhor. Ou em chat de rolete, não é? Pois é, liguem o chat de rolete. Então, tem aqui o número que eu recomendo que quem tiver dúvidas que ligue. Este site é muito interessante, tem muita informação, tem jogos de quiz, tem atividade. Vai decorrer hoje também até um seminário em Lisboa sobre este tema. E por isso, é um site internetsegura.pt muito interessante para aprofundar conhecimento sobre este tema, não só no dia internacional, mas todo o ano. é um site que eu não vou fazer. Obrigado.